Tá gravando? Mano, tá aparecendo um negócio... Aí, apareceu. Aqui o negócio tava invisível, essa bolinha aqui. Tava invisível. Mas bom. Olá, pessoal do YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o React de YouTube Pup BR do Chaves. Dessa vez voltamos aqui com o YouTube Pup BR. Mas não precisa ser BR. Tava pensando em gravar, tipo, o YouTube Pup BR de outros países. Já tava até pensando em gravar um React de YouTube Pup BR do Mario. Mas vai ter um vídeo que já vai tá chegando. Agradeço muito pelos 141 inscritos. Muito obrigado. E eu vou fazer uma surpresa aí pra vocês. Já vou colocar até uma estreia mesmo dia. Que vai, acho que vai ser... Umas quatro horas ou umas cinco, por aí. Eu acho que vai ser assim o horário. Mas bom. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Cavalo. Cavalo. Que merda. Meu Deus, que amado, olha. Meu Deus. Vitality. Nossa, já escutei essa música, velho. Não, eu nem sei muito da tipo web Não, que errado Coitado Errado Nossa, mano O cara até zoa com isso, velho Ai, meu Deus Não É o rock, velho Tô tão um rock danado Meu Deus Meu Deus Não Nossa, mano A galera voltou tudo pra infância, velho Não, não Eu voltando na minha infância Tinha uma época que eu assistia isso quando eu era pequeno Boa infância, hein Ah, os caras tão zoando, velho Nossa, velho Os caras zoaram Os caras zoaram Bom, se vocês gostaram do vídeo Dá um like aqui embaixo Então, valeu Fui Assisti a tantos desenhos Até Vou contar uma história aqui Assisti até teletubbies Quando eu era pequeno Ô, infancinha boa, hein Quem não gostaria de voltar aí na infância Assistir Ficar dançando lá Quando eu passava teletubbies Isso já ocorreu comigo Quando eu tocava introdução Eu ficava lá dançando Que nem um louco Ai, ai Ô, saudades da infância Muitas saudades Agora que eu tô um velho barbudo Brincadeira É verdade Realmente tenho barba Vocês vão ver Eu realmente tenho barba Mas é isso Fui